Oi todo mundo! Hoje eu vim aqui gravar um vídeo rapidinho de comprinhas fashion Eu espero que seja rápido pelo menos Eu saí hoje pra comprar minha roupa pro ano novo Hoje é dia 27 se eu não me engano E eu cheguei em casa não faz nem 15 minutos E aí eu postei umas fotos no Instagram E aí todo mundo começou a gravar vídeos, a gente quer ver o que tu comprou e tal E não foram muitas coisas, mas eu falei Ah, quer saber? Eu vou gravar, tô cansada pra caramba Mas vou gravar porque se eu deixar para acumular mais coisas Eu acabo gravando um vídeo que fica muito longo e depois eu desisto de postar pra vocês Eu já fiz isso acho que umas duas ou três vezes de gravar vídeos que deram 50 minutos E aí desisti de postar Então vou aproveitar que é pouquinha coisa, então vai ser um vídeo um pouco mais breve Vamos lá, eu vou começar pelos acessórios Eu comprei na Renner duas bijuterias Eu comprei esse anel aqui Até tava com um negocinho dele, deixa eu pegar Aqui a etiquetinha dele, eu comprei esse anel aqui Que na verdade eu comprei porque ontem eu saí com a Larissa E a gente passou num artesanato que tem aqui no cassino E tinha uma loja que tava vendendo umas bijuterias muito lindas Nem na verdade nem sei se eram bijus ou se eram joias mesmo Só sei que as pedras eram, tipo, verdadeiras E aí tinha anéis incríveis, só que pelos preços de 98, 150 Tipo pedra da lua, essas coisas, sabe? Umas pedras muito bonitas E eu vi um preto grandão assim E eu fiquei muito interessada, só que custava 150 reais, eu acho E eu falei, não, não vou levar E aí eu vi esse daqui, óbvio, não é tão bonito quanto Mas... porque não tem cão caçar com gato E aí eu comprei esse daqui Ele custou 27,90 Eu acho as bijuterias da Renner bem carinhas Mas que seja, e ele é assim grandão E eu amo anel grandão Vou até já ficar com ele aqui Aí eu comprei também um brinquinho Que eu acho que eu vou usar no ano novo Ele custou 19,90 E ele é bem pequenininho, dourado Eu gosto de brinquinho assim pequeno E eu achei ele uma gracinha E de bijuteria na Renner foi isso Aí eu não resisti quando eu vi uma clutch Que tinha venda lá Tipo, eu não resisti mesmo E aí eu acabei comprando Que é essa clutch nude de caveirinhas Gente, eu amei isso daqui quando eu vi Amei, amei Eu nem ensaio tanto Eu não uso tanta clutch Mas quando eu saio Quando eu quero ir a um barzinho Ou quando até tem uma formatura Um casamento Eu não tenho muitas opções Eu acho que eu tenho... Sem contar essa daqui Eu tenho umas três cluts Uma preta Uma preta com dourado Uma coral E aí essa daqui agora Nude Que vai ser bem versátil E eu achei ela lindona Ela foi 89,90 Achei bem carinha Mas me apaixonei E quis trazer pra casa Aí já que a gente tá falando em Renner Eu vou mostrar as coisas Que eu comprei na Renner Tá até aqui ainda a sacolinha Assim de roupa Vou mostrar a roupa Que eu escolhi pro meu ano novo Eu tava no maior dilema ever Do que usar no ano novo Eu tinha comprado lá em Pelotas Em dezembro Início de dezembro A minha roupa de Natal E tinha comprado uma saia linda De paetê Pra usar no ano novo Só que eu vou passar na casa Do meu namorado E lá o pessoal Tipo, não se arruma muito Assim Todo mundo passa de short jeans E blusinha, sabe? Então eu não ia me sentir confortável Em colocar uma saia de paetê Aí eu até pensei em usar O pessoal tá meio alterado Aí eu até pensei em colocar Um vestidinho que eu havia comprado Só que assim Era um vestidinho muito dia a dia Que eu tinha comprado pra ir na faculdade Mas aí tava novinho Ainda não tinha usado nenhuma vez Laranjinha Veste super bem Mas era super simplesinho E eu fiquei naquela Ai, mas eu acho que é simples demais Por mais que eu Queira estar simples na ocasião Eu não sou uma pessoa super simples Eu tenho que me arrumar um pouquinho mais Por mais que não seja algo assim Exagerado Que nem uma saia de paetê Então eu fui na Renner A procura de alguma coisa assim Mais legalzinha pra usar E aí eu comprei essa saia aqui Que ela é tipo uma saia bandagem Ó Tem esses brilhinhos Nossa, na luz tá super bonito Tem esses brilhinhos E ela é preta Ela foi bem barata Eu achei Ela custou R$ 49,90 E eu peguei a GG Ó Eu adorei Ela vestiu super, super bem E aí eu trouxe também Uma blusinha pra usar Com essa saia Uma blusinha branca Essa daqui? É Essa blusinha AQ Ó Que ela é folgadinha Gola canoa Do jeito que eu gosto E tem esses brilhinhos aqui Tipo umas lantejolinhas branquinhas Que batem só um reflexo E eu achei que ficou Um look socialzinho E ao mesmo tempo Não ficou muito exagerado Como seria com uma saia De paiatê Super brilhosa Então eu gostei E eu queria muito também Ter comprado um sapato Mas eu não achei Eu procurei Rio Grande inteiro E não achei nada Que prestasse Na Renner Tinha uma sapatilha linda Vermelha Com a biqueira dourada Com spikes Mas eu botei no pé E era muito desconfortável Fizeram uma biqueira de metal Então assim Só no colocar Tu já sente que ela tava machucando O teu dedão Então eu falei Cara, eu não vou levar Se só de colocar no pé Já tá me machucando Vou ver algum sapato meu Que eu já tenho aqui Porque, né Eu tenho sapato pra caramba Mas você sabe, né Como é que é mulher Ou queria um sapato novo Pra passar o ano novo Enfim Ok Aí na Renner Eu acabei comprando Outras coisinhas também Eu comprei uma calcinha branca Pra passar o ano novo Que eu não vou mostrar Obviamente E eu comprei uma calcinha málica Que aí eu vou mostrar pra vocês Mas antes eu vou terminar De mostrar as roupas Eu comprei umas blusinhas Folgadinhas Pra usar no dia a dia mesmo Assim, com shortinho e tal Bem despojadinhas Eu comprei essa daqui Opa Que é aquela, sabe? Que é cortada no ombro E tem a manguinha Enfim Comprei essa daqui Nesse tom de verde militar Que tem essa frase Eu nem sei que frase é essa Do all Dreams White love Ok Enfim É uma blusinha que vestiu super bem Mas é muito dia a dia Eu só acho que essas blusinhas Muito dia a dia Só pra gente usar Tem uma mosca aqui na minha volta Só pra gente usar assim No dia a dia mesmo Eu acho na Renner muito caras Mas ok Acabei levando E ela saiu R$59,90 E eu acho caro pra uma blusinha Tipo Né Assim Aí deixa eu ver A outra blusinha que eu tinha pego Foi essa daqui Ó Que ela é folgadinha Todas as blusinhas que eu pego São assim Folgadinha E tem essa estampa assim Que é meio podrinha E ela é meio transparentezinha Na frente, ó E eu gostei Ela vestiu bem também Pra usar no dia a dia E essa daqui foi R$49,90 E ambas são G Sei que você sempre pergunta E aí eu fui na sessão masculina E pra ver se eu achava Alguma camiseta Pra comprar pro meu namorado Porque ele é uma pessoa Extremamente preguiçosa Pra comprar roupa Então sempre que eu saio Vejo alguma coisa Que talvez agrade ele Eu compro E se ele não gostar Eu troco Alguma coisa pra mim E aí eu acabei Vendo essa camisa aqui Camiseta É Essa camiseta E achei que ele fosse gostar Até liguei Falei Ó É uma camisa assim Assim, assim Então acha que você vai gostar Enfim Que foi essa daqui Ó Que é com a bandeira Dos Estados Unidos E essa Skull De cartolinha E eu achei super bonita Se ele não gostar Eu vou usar Vou só abrir aqui a gola Fazer uma gola canoa E eu vou usar E ela foi super baratinha Eu acho Pelo menos as camisas Camisetas Masculinas da Renner Bem acessíveis Essa daqui foi R$29,90 E eu acabei vendo uma Que eu me apaixonei E comprei pra mim Que foi essa daqui Que eu achei Incrível Muito podrinha Muito linda E eu vou cortar a gola Fazer uma gola canoa E vou usar Feliz Alegre E Saltitante Essa Blusa aqui Essa camiseta aqui E ela também foi R$29,90 Então camisa masculina Na Renner É muito barato E aí por fim Eu comprei Uma Calcinha mágica Vou desvendar O mistério Da calcinha mágica Gente Tenho certeza que A grande maioria de vocês Já viu Esse produto A venda Tem na Renner também Não é só na Marisa Acredito que em todas Essas lojas e departamentos Tenha A que eu comprei É da marca Trifil Mas acredito que também Tenha de outras marcas E essa daqui Eu comprei a versão Tipo cuequinha box Pra usar com saia E não machucar a coxa Pra quem tem Coxinha colada E rola aquele atrito Então eu comprei a versão Shortinho E a calcinha mágica É esta daqui Que tem Essa barra Compressora Vou tirar aqui Pra mostrar pra vocês Eu já tenho Duas bejes normais E uma preta E aí eu comprei Essa daqui Shortinho Pra usar com saia Agora no verão E ela tem Essa barrinha Compressora aqui Ó Vocês conseguem ver bem Que ela estica Mas ela aperta Um monte E aí compacta Todos os baconzinhos E é isso gente Essa é a calcinha mágica Que meu namorado Costuma chamar De calcinha da vovó Porque eu tenho Duas bejes Que são bem tensas Porque elas são Grandonas Assim tal Atrás Mas a preta Que eu tenho Que porra é essa Vocês estão ouvindo Começaram uma obra Aqui em casa É de noite Dez pras oito Da noite Por quê? E a preta Que eu tenho É fio dental Tipo Adorei E só tem a barra Sabe? Só a barrinha Compressora Que coloca os culotinhos Num lugar Tira aquela pochetezinha Que fica marcando E sai a bandagem Então essa é a calcinha lágica Gente Pra quem tinha dúvida E o preço É mais ou menos Sempre o mesmo R$29,90 Aí na Renner Foi isso E na Marisa Só tem Na verdade Sutiã Que eu fui lá Pra comprar sutiã E acabei comprando Uma Havaianas também Comprei essa Havaianas aqui Que eu ando bem viciada Em Havaiana Pra ir pra faculdade Ela é azul marinho Com a tira rosa E Havaiana em dourado E eu gostei bastante E eu vou mostrar o sutiã Só também como dica Pra quem tem peito grande E tem dificuldade Pra encontrar sutiã Por exemplo Na Renner Uma vez eu fiquei muito de cara Eu precisava de sutiã Branco Normal De bojo E eu procurei 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 E não achei E eu cheguei na vendedora E perguntei Se ela tinha Se eles tinham Sutiã branco De bojo Tamanho 50 Ou 48,50 Enfim E ela falou que não Eles não trabalhavam Com aquela numeração Que 50 só Naquela Naquele cantinho Da vovó Sabe Beige Sem bojo Sem nada Eu fiquei Meu Deus do céu Não só pelo fato De eu ser gordinha E eu ter bastante peito Por conta disso Eu sempre fui peituda Mesmo na época Que eu era um pouco mais magra Mas enfim Tantas mulheres Que são magras E botam silicone E precisam de sutiãs grandes Eles não tem Sabe Eles não atendem Essa demanda Então eu fico muito de cara E na Marisa Tem uma linha Que se chama Especial pra você Que trabalha com tamanhos Do 46 ao 52 Ultimamente Eu tenho achado Um sacrifício Achar sutiã 50 Só encontra até o 48 Acho que Todo mundo vai lá E compra os grandões E eles não estão repondo Pelo menos Nas duas últimas vezes Que eu fui lá comprar Sutiã Não encontrei E aí eu acabei trazendo Dois 48 mesmo Porque o que eu uso É 48 e 50 Eu prefiro pegar o 50 Pra ficar Pra acomodar bem 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 o seio Não ficar nada saltando E o que eu gosto Dessa linha Eu peguei um bege Normal Com rendinha Olha só E o que eu mais gosto Nessa linha É que eles se preocupam Em colocar um aro De sustentação Na lateral Pra não ficar Caindo aqui Sabe Do ladinho Desculpa Eu tô olhando muito Pra tela Que eu quero ver O que é que eu tô mostrando E aí eles tem Esse arinho De sustentação Então comprei um bege Foi acho que 30 reais É 29,90 Tamanho 48 E comprei um preto Normal também Acho que é quase igual De rendinha Ah que ótimo Tava com bojo amassado Ótimo pra quebrar o bojo Também de rendinha Preto 48 Né Pra encaixar Nas minhas Baitas peitolinhas E também foi Nesse daqui Foi 25,99 Que é o preço Né gente E pra finalizar Chegou Umas bijus Ah eu também passei Na loja da IES Aqui de Rio Grande Porque eu tava atrás De um esmalte E fui trocar também Um perfume Que eu tinha comprado E tava vencido Tinha comprado Já vencido Que é o Encanto Eu comprei um tempo atrás Eu fui lá Troquei Ele é muito bom É bem Cheirinho de banho Sabe Refrescante Agora pro verão É uma boa dica E os perfumes da IES Não são caros E eu fui lá Exclusivamente Tá além Deixa eu ir pra trocar O perfume Eu fui comprar Um esmalte Que é esse daqui Qual é o nome dele? Bailão Que eu vi a Pipoca usando E eu me apaixonei E eu quero usar Essa cor no ano novo Que é esse laranja Com muito brilho Então Fui lá pra comprar isso Agora sim Pra finalizar Eu vou mostrar Umas bijus Não gente Não é pra finalizar Ai Mas deixa Vou mostrar Umas bijus Que chegou pra mim Hoje Do ebay Hoje Antes de ser de casa O correio passou aqui E me trouxe uns colares Que eu comprei no ebay Vou deixar o vendedor No blog E é um vendedor Que eu compro direto Colares Acho O preço normalmente É em torno de 9,90 7,90 9,90 Por aí 10,90 Dólares E o frete é grátis Com rastreio Esse colar Que eu tô usando Eu comprei Chegou hoje E eu já Coloquei Já saí com ele Eu achei ele bem bonito E vamos mostrar os outros Então Comprei Esse daqui Ó Que ele Fica mais longuinho Assim ó Deve ficar mais ou menos Por aqui E ele é assim Comprei Esse daqui Que eu via direto Acho que era no Footlish Ou no Just Leah Não sei Tenho certeza Que já vi no Footlish Esse colar E ela dando dica De onde comprar também E nesse vendedor Tem várias cores Preto, laranja Amarelo Verde, limão Eu quis trazer o amarelo Pra casa Deixa eu tentar Arrumar aquele aqui Que é este daqui Ah, tá todo enrolado Gente Que ódio Enfim Vou tentar mostrar aqui Tá enrolado aqui A corrente Mas depois eu arrumo isso Mas é esse colar aqui E eu quis comprar o amarelo Ó Deixa eu ver Ainda tá no saquinho Ah, esse daqui Eu tava louca Pra usar no Natal Mas não chegou a tempo Esse daqui Ó Eu achei lindo demais Esse daqui Eu comprei Não é pra mim É pra uma colega Que eu já tenho Ela viu e gostou Que ele é todo de spikezinho Assim Não vou tirar da Da embalagenzinha Porque é dela E deixa eu ver Eram só esses? Eram só esses colares? Ah não, não era Tem mais daqui escondido Comprei este daqui Olha Este daqui Achei bem bonitinho Achei bem bonitinho Esse eu amei Achei lindo Ah, mas já vi Que ele veio com Uma pedrinha descolada Bom, bijuteria O pessoal tá meio O pessoal tá meio Apatetada hoje Mas é porque Eu tô cansada Eu cheguei Eu trilhei o dia todo Eu não dormi muito Essa noite Virei a noite trabalhando E acordei Às 8 horas da manhã Que delícia E esse daqui Eu achei Ó Esse daqui Tem uma pegada Meio indiana Né Então eu achei Ele maravilhoso Deixa eu ver O que mais Esse daqui É o que eu acho Que eu vou usar No ano novo Porque minha roupa É toda preta e branca Minha saia preta E blusa branca Então eu acho Que eu vou usar Esse colar aqui No ano novo Ah, e também Veio com pedrinha Descolada Que ó Todo cuidado Ah, não foi Nenhuma pedrinha Ele veio com arinho Tem que consertar ele Olha só Veio com os arinhos Aqui Se soltou No meio da viagem E agora Eu vou ter que Botar os arinhos De novo Ó Tá até descolado Mas ele é assim Olha só Achei muito bonito Acho que é ele Que eu vou usar No meu ano novo Olha Bem grandão O jeito que eu gosto E não é nada demais Arrumar esse daqui Esse daqui também Veio com as Com duas argolinhas Soltas E eu arrumei Antes de sair hoje Já usei Sem muito problema E o último É um mudizinho Aqui Olha só Esse daqui Que eu achei Muito, muito, muito Lindão Também E por último Antes De finalizar Eu busquei Uma encomenda Que havia sido Tributada Nos correios Hoje Infelizmente Fazer o que E eu nem sabia O que que era Porque não era registrada Então eu não tinha noção Assim Como não tinha rastreio Eu não sabia o que que era E era uma bolsa Que eu havia comprado No ebay E eles me taxaram Porque declararam 51 reais Eles me taxaram em 102 reais Ou seja Eles me cobraram mais Basicamente 100% O valor da compra E tal E eu sei Que a gente pode reclamar Que a gente pode abrir Boletim disso Boletim daquilo Ah, mas é muita Muita incomodação E... Enfim Se eu não quisesse a bolsa Eu só não ia buscar Pronto Mas eu amei E eu achei linda Que é essa bolsa aqui Marrom Eu não tinha nenhuma bolsa marrom Eu tava precisando Porque assim De bolsa neutra Eu só tinha nude E preta E eu não tinha nenhuma marrom E essa daqui Ela é bem grandona Olha só E tem Sparkles dourados E eu também Como eu falei pra vocês Eu comprei no ebay E eu deixo o link pra vocês Tinha nessa bolsa também Prata, dourada Preta E rosa Se eu não me engano Não era bem um rosa Mas era um Magenta Bem bonito E ela custou Por aí 51, 52 dólares E é isso Acho que o frete Foi grátis também Ou era com o frete 52 dólares Não sei Mas eu adorei Eu paguei a taxa Acabou saindo bem cara Essa bolsa Porque afinal Eu paguei 50 e poucos dólares Mais 100 reais de taxa Mas eu gostei Pra mim valeu a pena E foram essas As minhas Comprinhas Vejam só Mesmo com pouca coisa Deu 20 minutos de vídeo E eu espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram Comenta aqui embaixo Dizendo o que achou Dá o seu joinha Favorita Pra me ajudar ali Pra página inicial do Youtube E quem ainda não é inscrito no meu canal Se inscreve aqui em cima Tá bom E é isso gente Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo Se vocês gostaram E é isso Um super beijo E até o próximo E até o próximo E até o próximo E até o próximo Obrigado.